Bom dia, gente! Já tô tirando bem minhas tranças aqui, quero deixar registrada pra vocês aqui. Como que eu tiro? Eu cheguei a desmanchar umas duas aqui. Duas, conjunto, pra vocês verem. Meu cabelo cresceu bem, tá, gente? Meu cabelo cresceu bem mesmo com essas tranças, tá vendo? Claro que não é isso tudo aqui, mas cresceu. Eu tô aproveitando. O Tonho não tá aqui, tá lá pra baixo. Vou tirar minha trança e eu vou lavar cabelo. Lavar bem lavado. Vocês já vão assistir vídeo meu já sem a trança, mas eu já deixei registrado aqui. Como? Eu tô deixando aqui registrado pra vocês. Como que eu tiro? As minhas tranças. Vamos ver se esse cabelo aqui vai ficar bem encaixado, que eu tenho que pintar. Não tá adiantando botar tonalizante no cabelo, não, gente. Não tá adiantando. Tonalizante tá... O meu cabelo fica branco muito rápido. Lembra que eu falei com vocês que eu já pintei e fiz... Como é que chama? Um troço aí na sobrancelha aí, um troço caro. Que no outro dia já tinha um fiapo de cabelo branco. Atrás ela não botou o jumbo, não. Então eu vou destrançar, lavar, meter um bom creme nele, pra massagear ele. Daí eu pinto ele bem pintado e tranço de novo. Facilita muito a vida da gente. A gente tá com o cabelo assim. Eu vou ter que marcar o mais rápido possível pra trançar. E facilita. Às vezes eu tenho um monte de coisa pra fazer. E cabelo, quando ele é crespo, ele é muito difícil de você ajeitar. Você prendendo, você tá com ele sempre arrumadinho. Ah, gente. Eu quero aproveitar e falar um negócio aqui pra vocês. Vai vendo aí como é que eu destranço, que eu quero falar um negócio pra vocês. Vocês acreditam? Essa eu tinha que contar pra vocês. Um babado. Meus amores. Vocês acreditam que o Tonho é de tanto nós falar aqui no vídeo, que vai botar o frango assado, que vai botar o frango assado. Já tem um conhecido do Tonho aqui no final da escada, que vai botar o frango assado. E o outro lá de baixo já botou também, já dois frangos assados aqui. Nem adianta o Tonho botar, vai botar pra ficar sobrando frango aí. Pra dar problema. Então não adianta botar o frango assado. Ruim que quando você fala que você vai montar um negócio, as pessoas a todos os lados já querem botar também. Ó, não tem problema as pessoas botarem o mesmo tipo de... o mesmo tipo de... de comércio. Mas aqui, no caso, vai ficar muito... muito concorrente com o mesmo tipo de coisa pra vender e com pouca gente. Pra você fazer aqui, pra ficar levando lá pra rua pra vender, pra lá tem. Então a gente vai ter que, na verdade, ver um negócio aí que pouca gente faz. Que é só você montar um negócio, o pessoal quer montar também. Monta também. Só você fala que vai montar um negócio. Agora nem adianta. Eu falei aí, Tonho. Aí, Tonho. Agora como é que você vai montar seu frango? Agora que nós botamos o telhado lá em cima na casa, não podia ajeitar a garagem sem o telhado. Agora que ajeitou o telhado que podia que aí já não vai molhar cair embaixo pra poder arrumar a garagem pra fazer o frango assado. Agora, nesse exato momento, já tem duas pessoas próximas da gente que aqui o Solaris é pequeno. Próximas da gente que vai botar frango. Então não adianta. Não vai adiantar muito. Vai botar pra ficar concorrendo num lugar pequeno com pouca gente pra vender o frango. Vai ficar difícil. Aí, na hora que eu falei com o Tonho, falei, Ih, Tonho, é ali, ó. Aí, ó. Começa o que você queria fazer, o pessoal já pegou a ideia, já botou, já. Mas vamos ficar na nossa agora. Tem que ver o que vai botar. Porque não adianta botar. Fazer determinadas coisas que a gente fala que vai botar. Daqui a pouco tá todo mundo botando a mesma coisa. Quando vê, a gente não tem espaço pra vender. Vai vender pra quem? Três pessoas vendendo. Hoje eu tava vendo a ideia aqui, ó. Tendo uma noção, quer dizer. Rapaz, ali embaixo botou frango. Nós subimos, já era. Meio dia, mais de meio de meia. Nós subimos mais de meio de meio o frango, a frangueira. A frangueira tava cheia lá ainda. Se a pessoa, se a pessoa que vende um frango assado no bairro, não conhecer gente honesta pra vender fiado, ela não vai vender. Ela não vai vender, porque o pessoal tá procurando todas as coisas, mas em conta pra fazer suas refeições. ninguém, assim, tá dispondo, assim. Botou lá, a frangueira tava cheia. Já era meio dia e meio. É porque deve tá começando agora. O outro rapaz cá em cima vai botar também frango assado. frango assado. Então, aí vai ter que guardar mais um bocado, ou então inventar um outro tipo de coisa pra ele vender. Pra ele vender, coitado. Porque não adianta nada comprar maquinário caro, porque uma frangueira é bem caro pra botar um troço aí pra ficar olhando pro tempo. O frango rodando lá na frangueira e nós olhando pro céu. O pessoal não vindo. Eu falo, assim, às vezes, de fiado, que vocês falam ah, dona Rúbia, não vende fiado, não. Só que tem uma coisa, aqui, por exemplo, tinha um outro homem ali que era dono do armazém ali embaixo. Ele vendia fiado. Porque, às vezes, não todo dia, às vezes, quando a pessoa faltava alguma coisa, ia lá, pegava uma coisinha fiada e, no final do mês, vai lá e paga. Se a pessoa não vender, se a pessoa não vender, fica sem vender. Fica sem vender mesmo. O pessoal não tá de brincadeira, o pessoal não tá... Ninguém tá com dinheiro. Ninguém tá com dinheiro. Você pode ver, a gente recebe num dia. Paga nossas contas. Se não é o cartão liberar pra você comprar de novo, você já tá sem dinheiro. as coisas não tá fáceis. O alimento, então, tá bem caro. Cada dia que você vai no mercado, você... Eu não falei com vocês que mês passado, aqui em casa, nós compramos setecentos e pouco reais de compra. E, depois, teve que comprar mais cento e setenta. Ainda faltou mais coisa aí pelo meio do caminho aí. Até a gente fazer compra de novo, já vai mais alguma coisa ainda que tem que comprar por fora. Então, o alimento não tá barato. E eu não compro grandes coisas. Eu não compro... Eu não sou luxento, não sou de comprar muita coisa. A gente compra do homem que passa ali queijo, né? Queijo, iogurte que compra aí. Eu não tomo mais. A gente compra pra pagar no outro mês. Aí a gente acaba comprando. Mas as coisas estão bem caras. Mil e pouco reais, eu, hein? Mil e pouco reais já tá ficando estreito pra você fazer sua compra do mês. Você praticamente não consegue levar o mês inteiro. Se você fizer um doce, fizer um bolo, um negócio desse aí que você quiser. Aí a casa cai. Se você quiser fazer uma sobremesa, uma coisa melhor, e... Não posso, não. Não sei quem falou comigo esses dias. O supermercado ainda tá aumentando, aumentando mesmo. Agora eu só sei que o frango assado ainda bem que o cara botou ali antes da gente gastar dinheiro. Já pensou que gastar dinheiro com a frangueira que não é uma coisa barata, não é barato. E eu falei com o Tonho, não vamos comprar frangueira, não vamos comprar frangueira usada, não. só pensar pra frangueira que a gente mesmo limpa se fosse comprar. Agora não vamos comprar nada não com duas pessoas aí. E não vale a pena você alugar um comércio, uma loja que é caríssimo. Aqui qualquer portinha na beira da rua a pessoa quer o olho da cara. Um dinheirão. Às vezes você não faz o dinheiro nem pra pagar o aluguel, nem pra pagar os impostos numa casa aberta. Você abre uma empresa de forma simples aí você já gasta um dinheirão. Então não tem coisa que não compensa. Você trabalha e só você tem que pagar aluguel, imposto. Você tem que pagar pra você ter o comércio, você tem que pagar um imposto. Você tem que registrar o negócio que você faz alimentício pra você vender frango assado. Você ainda tem que achar uma loja toda azulejada. Tem muita exigência. Então por isso tem muita gente que monta barraca e vende aí na beira da rua. Porque ninguém aguenta. Então pelo frango, frango já foi de água baixa a ideia do frango. Quando eu mostrei o Tonho e falei e aí o frango? Aí o Tonho falou assim é, tá bom, não ia montar mesmo? Não ia montar mesmo? O pastel com caldo de cana tem que ser na rua. Pra ter na rua tem que ter carro de reboque, aqueles carros, carros, carroça que carregam a maquinária. tem que ver uma forma inteligente de ter o negócio no negocinho dele próprio sem estar gastando mais do que ganha. Porque não adianta nada trocar figurinha. Montar um negócio aí que gasta muito mais do que ganha. Não adianta. Falei, Tonho, tem que pedir alguém conselho, alguém negócio de comércio. Porque pra você trocar figurinha só pra dizer que você tem um comércio não compensa. Você tem que pegar e investir numa coisa que pouca gente faz, que é difícil. Hoje em dia todo mundo faz tudo. E, pelo menos no começo, antigamente as pessoas montavam comércio. Quando era uma coisa nova, a pessoa ganhava dinheiro até um determinado tempo. Dois, três anos. Daí a pouco, o ser humano pra ter ideia é só ver a coisa dos outros. É muito difícil assim as pessoas criar um negócio. Falei, Tonho, nós temos que arrumar um negócio que a gente crie. Que é a gente que cria. Porque as pessoas não criam, elas imitam. Então, se você montar, ah, eu ia contar um negócio pra vocês, um amigo nosso aqui de cima. Tem uma loja de roupa, lojinha boa. lojinha multimarcas, né? Então, ele vende tender, vende roupa, vende tudo. Montaram a loja colada mesmo na dele, do lado. Do lado. Aí você imagina, a gente imagina, a pessoa que paga o aluguel, paga a empresa, tudo direitinho, ela já fica meio baqueada, porque ela pensa, vai me abalar minha estrutura um pouco aqui. Porque, porque, ele já estava seguro ali, que era só ele que tinha ali, pois montaram do lado uma loja de roupa. Aí ele estava conversando com a gente, o homem do lado montou a loja e botou a mesmo, botou, imitando ele, olhou, olhou pra loja dele do lado, a loja dele arrumou o manequim igualzinho, botou do lado igualzinho, então é assim. A pessoa monta, daí a pouco já tem gente encostando do seu lado aí, tipo assim, vamos dividir aí, vamos dividir esse movimento aí. Então eu falei, então, empressa direitinho. Ou monta uma coisa nova, ou então fica puxado. O pessoal vê que está dando certo, o pessoal cola direitinho com você ali. Cola juntinho, monta a mesma coisa, do lado mesmo. Então foi de água abaixo, gente. O frango assado foi de água abaixo, pelo menos aqui no Solari não. E lá embaixo também, eu acredito que não, porque como eu falei com vocês, se fizer lá embaixo a gente tem que pagar aluguel de loja. Aqui em cima não, mas lá embaixo tem que pagar aluguel. Aqui já tem a garagem, tem que ver o que pode ser feito. e eu tinha falado com o Tonho um negócio, ele não aceitou. Falei, Tonho, por que você não bota refrigerante? Só vende só refrigerante, o pessoal gosta. Refrigerante faz um... Vai botando as coisinhas assim de casa que as pessoas precisam, que já usam mesmo, todo mundo compra. bota arroz, arroz, açúcar, alguma coisa assim, vai botando coisa assim, um carvão para churrasco, que o pessoal gosta. Ele não quis, depois eu vou convencer ele. por enquanto não vai montar nada não. Aí, gente, quase terminando o cabelo já. Viu como é que o meu cabelo cresceu, gente? Cresceu bem, não cresceu? Depois eu vou mostrar o cabelo meu mesmo como é que ficou. Mas eu vou mostrar. Mas esse vídeo aqui não é para mostrar mesmo o cabelo não. Esse vídeo aqui mesmo é para mostrar como eu tiro e falar o negócio do frango do Tony. Falei, eu vou ter que falar. Porque vira-mexa a gente faz live e as pessoas estão sempre perguntando. E o frango? O Tony não vai montar o frango mais não? Pois é, agora que botou o telhado lá em cima que vai parar de vazar água dentro da garagem para ele poder arrumar a garagem para fazer o frango duas pessoas. Duas pessoas montando o frango. Então ficou puxado para ele. Para nós, a gente vai fazer e agora não dá. Só se ele botar um comércio que não tem sujeira nenhuma. Que não precisa estar manuseando comida. Um comércio com coisa assim que não perece. Aí perde até menos. Porque frango, se essa uma frangueira com 20 frangos não vende os 20 frangos, aí é prejuízo. Muito prejuízo. Então vamos ver como é que é. Vamos ver aí. Se você ver saiu alguma ideia de alguma coisa. Até arrumar a garagem toda. Então vou ficar por aqui, meu amor. Vou acabar de trançar esse cabelo aqui, destrançar ele. Eu vou ver o que eu vou fazer aqui. Se eu vou soltar ele, se eu não vou. Se eu lavo ele depois. só tenho que fazer um negócio ainda. Então de repente eu deixo ele meio cacheado. Dou um jeito. Né? Deixei ele cacheado. Não sei. Vou ver ainda. Vou terminar de desmanchar aqui. Ainda falta duas tranças. Duas trançonas grandes. Eu tinha que achar o pente. Ó. Beijo pra vocês até o próximo vídeo. Se vocês puderem deixar aí nos comentários uma dica, alguma coisa que ele possa montar. De preferência um troço que não perece. Um troço que não vai estragar. Aí ele não vai ficar com aquela pressa. Coisa que a pessoa precisa mesmo. E que não vai ficar com aquela pressa se os outros vão comprar hoje, se não comprar hoje vai perder. Coisa assim. Tá, meus amor? Um beijo pra vocês até o próximo vídeo, tá? Beijo, meus amor. Fiquem com Deus. Tchau. 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 O que é isso?